O balanço geral nos bairros que vai comemorar os 70 anos de Nerópolis será realizado no estacionamento do Lago Municipal. Nesta edição de número 88, a Festa da Cidadania começa às 8 da manhã e vai oferecer atendimentos nas áreas de saúde, estética, serviços sociais, assistência jurídica e serviços veterinários. Também vai ter diversão e muitos prêmios. Nesta edição serão 5 super prêmios com 3 surtudos. O primeiro vai levar uma bolsa de estudos integral das faculdades Fã Padrão. O segundo será um caminhão cheinho de prêmios da Barão Alimentos. E o terceiro vai levar para casa um ano de compras grátis no supermercado Estático, mais um presentão da construção da Irmão Soares e ainda um caminhão de prêmios da Novo Mundo. A festa vai ser comandada por Oloares Ferreira. E tem muita música, viu? Animam a festa! A banda Groove Quintal Os cantores David Paniago Vitor Ovo Conforme eu vou bebendo a dor vai aumentando Talvez nesse momento você tá bem melhor E eu tô só, e eu tô só Janaína Ed Brito e Samuel No seu alfabeto eu vou do A ao Z E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marco a ponto no seu ponto G E o bonde Yang Pode chegar, pode chegar Que a festa vai começar Sabe aonde você tá? Naquele lugar que o ouro falar Aonde tu senta, aonde tu sobe Aonde tu desce, aonde tu rebola Sabe aonde você tá? É no baile da caiola Aaaaaa